Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada Da maluca mulher Larga desse papo furado, cê acha que eu tenho cara de otário Esse seu jeito eu não tolero, a sua vida é só fazer o que eu não quero Só quer sair pra balada, de saia curtinha, blusa decotada Se junta com a mulherada, pensa que eu sou besta e não sei de nada Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada Larga desse papo furado, cê acha que eu tenho cara de otário Esse seu jeito eu não tolero, a sua vida é só fazer o que eu não quero Só quer sair pra balada, de saia curtinha, blusa decotada Se junta com a mulherada, pensa que eu sou besta e não sei de nada Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada Canta comigo! Bebe champanhe, whisky portado, sobe na mesa, mostra o rebolado É patizinha, é turbinada, é a louca da balada É a louca da balada É a louca da balada